Os vereadores de Cabedelo começou a analisar o pedido de cassação dos vereadores presos e afastados que estão sendo investigados na Operação Chequemate. O repórter Daniel Lustosa conversou com o presidente da comissão. A comissão de ética tem tido a oportunidade de avançar, tendo em vista os atropelos que teve nos últimos tempos. A gente teve a primeira, que houve em quatro renúncias o conselho, depois a gente refez o conselho e tivemos, depois da segunda vez, um dos membros do conselho foi afastado e agora, pela terceira vez, refazendo o conselho, a gente já conseguiu avançar muito, começando as oitivas, que foi hoje. Hoje a gente escutou a defesa e as testemunhas do vereador Tess Dornelas e também, agora à tarde, o vereador Lúcio José, sua defesa e suas testemunhas. Outras pessoas ainda serão ouvidas? Com certeza, com certeza. Todos os outros afastados? Todos os outros afastados serão ouvidos. O vereador Lúcio José falou que a comissão estaria agindo de forma premeditada a prejudicá-lo. O que é que o senhor pode dizer em relação a essa afirmação? Bem, acredito que é o que todos eles irão falar, até porque talvez estejam preocupados em... São quase dois anos que estão em casa recebendo sem fazer suas atividades. E aí, infelizmente, alguns deles até em prisão domiciliar. Mas a comissão aqui, ela não está julgando os méritos. Estamos aqui apenas colhendo informações e escutando as testemunhas e também os vereadores afastados. Ainda falando sobre os nossos políticos, foram mais de 10 horas de sessão na Câmara de Vereadores de Bahia para analisar o pedido de cassação do prefeito Bergui Lima. Obrigado.